Assim como nós perdamos aqueles que não aprendi, não nos deixeis cair em situação, mas tem prago do mal, amém? Imagina a guarda, cuida da gente aí pra gente não se machucar nem quebrar a bicicleta. Bom dia, galera! Dia, dia! Caissara, Social Club aqui do Gama. Mais um pedalzinho top aqui pra gente. Na presença dos trilheiros cerrados, agora o presidente Everson voltando. Aí, aqui os presidentes Johnny e Igor também na área, Nilson, Cacique, Zaranji e um pessoal aí das antigas retornando também. Bora, bora! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que era só descida hoje. O Igor falou que hoje era só descida, galera. O Igor falou que era só descida hoje. Só descida ao contrário. Só descida ao contrário. Aí é máquina. Bora. O grupo se dividiu. Tem uma galera que está na frente. Mudou o track. Nós estamos aqui. O track. O presidente mudou o track. Estamos aqui. O track que ele fez. Aí. Vamos atrás dele. Então. O contrário, Gustavão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que? O trike é logo invertido. Ele tá invertido, pô, é aqui. O que? O trike é logo invertido. Ele tá invertido, pô, é aqui. Não, então agalou. Cara, cadê o bicho? Gente, o pedal já era o mais light. Tem gente que foi pra lá, tem gente que foi pra cá, tem gente que foi pra cá, tem gente que foi pra cá, tem gente que foi pra cá. E aí, vamos descer então? Bora! Olha o visual! Caramba! É por isso que eu pago internet. Pra ficar vendo os vídeos no YouTube. Nossa, que bonito, hein? Olha os caras aí! Olha os caras aí, galera! Olha os caras aí, galera! Pua! Não, caralho! A gente não erra nunca! É o Nilson que tá errando tudo aí! Porra, Nilson! Só que tá invertido, pô! É, é aqui a gente subir! Ah, que você tá olhando ao contrário, pô! Então eu tô falando, viu? Como que chama o cara lá? Logo depois, depois! Depois, depois! Vai! Viu! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostou de descer? Chegou no rio? Chegou no rio, pobre. Todo o rio é sinal de tristeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Off track, off track. Por aqui está fácil. Caralho, está dando... Está dando apresentações aqui. Ai, ai. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ae, é máquina. Ae, Johnny. Bora, bora. Bora. Isso aí. Potência. Ae, presidente. Como é ele? Nativa. Isso aí. Ae, a equipe de filmagem aqui hoje tá uma foda. Pô, você é profissional, pô. Tá bom demais. Tá bom demais. E aí? Opa. Subimos, subimos. Tá bom demais. Tá bom demais, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei uma subida de Pirinópolis aqui em Brasília. Achei uma subida. 15%. Achei uma subida. Achei uma subida de Pirinópolis. Achei uma subida. Achei uma subida de novo. Vai lá embaixo então. Pega em bala. Achei uma subida. 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 A resinha. Tem que começar às 11 horas. Essa hora da batalha já está para terminar. Achei uma subida. 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 Até a próxima. Achei uma subida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, para subir ela de volta. Essa aqui, para subir ela de volta. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, mano. Visual muito bonito aqui chegando na Cachoeira do Elo Perdido. Tchau. Tchau, tchau. Uau, hein? Aí sim, papai. Caramba, galera. Tchau, tchau. 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 Acho que tem mais barulho. Tô a preparada. É um vídeo muito bom. Tchau! Tau. Tchau, tchau. Ah! Tchau. Tá saindo não? Vai, tá saindo É isso aí Música 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 Chegamos Caramba Música 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 É isso ai galera Música 4950 Km 5 horas de pedal burra Pedalzinho massa Massa demais E essa Cachoeira him top demais e agora sim 50 quilômetros e aí pedaço de massa a hidratação agora e pronto agora deu vamos beleza agora sim galera valeu curte compartilha divulga aí no grupo do trabalho que o pessoal gosta valeu galera se inscreve no canal é isso aí até a próxima